Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma vez vocês aqui. Oxi, mano, vamos dar um brinde aqui, então, com nossos líquidos sagrados aqui que fazem a gente forrar o mundo ou não, né? Às vezes não, né? Mas às vezes sim, espero que eu disse sim. Galera, se você não é inscrito aí, tá olhando aí, passou do nada, não é inscrito, se inscreve, mano, deixa o like. Vamos bater 80k inscritos e se pá, ano que vem, 100k, hein? Recebi aquela placa ali, colocar aqui, ó, atrás, é, rapaz, vai dar bom. E boy pro vídeo, né? Tava em cálculo, em cálculo não, o Galicês me mandou uma calzinha aqui do slot quente, hein? Slotzinho, lançamento que é o novo Big Bamboo, mano. Quem já viu o novo Big Bamboo aí, comenta. É, o nome dele é Boss, Boss Beer. Tem que respeitar que, mano, olha a hora que é, 5 e 13 da manhã. 5 e 13 da manhã, velho. Mano, eu tô com os horários tudo cagados, velho. Os últimos dois dias, ativar som sim. Os últimos dois dias, galera, eu fui dormir às 6 horas da manhã e tive que acordar cedo porque chegou encomenda aqui. E agora eu tô morando em apartamento, né? Eu tenho que descer. Véi, chegou um sofá. Chegou esse sofá aqui, ó. Véi, tem que conversar, velho. Chegou esse sofá aqui, velho. Tive que descer lá com a cara tudo inchada, mano. Receber os caras, entrar no elevador com os caras. Ei, mano, os caras só me olhando. O que que se houve? Tá dormindo no meio-dia aí, mas é um vagabundo mesmo. Eu falei pra ele, o galera tava trabalhando, tava fazendo vídeos. Daí que eles me chamaram de vagabundo mesmo. E vamos comprar um bônusinho aqui, velho. Ele é o... Mano, ele é igualzinho o Big Bamboo. Nossa, mas é caro o bônus, hein? Ó, tem bônus de 50 centavos. Mas eu não tô liso, eu vou comprar um bônus. Mano, um de cada eu vou comprar com a bet de 2,50. Bora, vamos testar aqui. Esse aqui de... Tá gravando? Tá gravando. Esse de 766 primeiro, depois o outro, depois o outro. Vamos ver, vamos ver. Mano, eu nem testei esses locks. Eu falei, vamos testar junto com a galera aqui. Em vídeo. Olha, é tipo o Razor. Aquele Razor também, tá ligado? Opa, colega, que quizinho. Já comecei um legal, eu acho. Cadê o 50X aqui, o 500X? Esse, dois, dois. Tá, o collectizinho nós já garantimos. Eu acho que é collect, tem que ser, né? Beleza. Lembro. Vem como vem, rapaz. Tá, bora. Vem mais outro. Oxe, parece que aumentou o multiplicador aqui. Com nenhuma impressão minha. Bonuzinho. Não sei o que quer dizer. Ah, daí vem o outro bônus, né? Provavelmente. Se vier 3, não sei. Bora, um collectizinho. Não tem coragem de eu mandar. Dezão. Mano, vai pagar. Tá, mais um. Tá. Vamos ver. Não sei se pagou, hein. 375. O bônus foi de quanto mesmo? 700. Nossa, esse foi ruim. Mano, é muito caro os bônus, velho. Tá, vou comprar esses 5 spins garantidos com o símbolo de bônus, vai. Tem que testar pra você, mano. Vocês estão ligados, né? O que vocês acharam do último vídeo, hein, galera? Comenta aí. Mano, uma coisa que você tem que fazer. Comenta no vídeo aí pra mim ajudar, velho. Fala o que vocês acharam. Deixa o like, velho. É muito importante pra mim aí. Ajuda a crescer o canal. Ajuda a me trazer mais conteúdo. Ah, esse aqui é o modo que é igual o Bibambu, ó. Menos 10. Só que eu não sei o que tem que vir, hein. Provavelmente não é um bônus. Eita que conectou tudo aqui. Pagou o mundo. Toma. Super vitória. 202, velho. Nossa, mas deve ser o pior sim, né? Pra conectar tudo e pagar 400. O bônus foi de 1.500. Opa. Opa. Peguemos... Peguemos o negócio ali. Tá. Agora vai multiplicar por 10. Bora. Vem um collectizinho pra nós. Eita. Eita. 10x. Oxi. Calma lá. É 10x, né? 10x. Como é que funciona isso aí? Boa. Nossa, pagou muito. O que que é que diz isso? Ah, vem mais um... Collect, collectizinho. Nossa, mano. Olha isso. Olha isso. Mano, não pode. Quanto que pagou isso? Que isso, mano? Primeiro, mano. Tem que respeitar. Eu falei que é o dia da porta. Caralho, mano. 5.300. Me respeita. Vem aí do céu. Mano. Já era. Esquece. Acabou o vídeo. Caralho. 5kzinho, mano. E tem mais 9 girar. E tem mais 5 girar. É, é assim girar. Mano. Vamos. Cara, nós baixemos. Essa banca eu comecei com 10k, hein? Eu baixei no vídeo lá das bancas de... Deu um... Como é que é? Banca de 100, banca de 10k. E agora temos subindo aqui, velho. Não adianta. O choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã, mano. Vamos recuperar essa banca. Eita, 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 eita. É, aqui já era. 5. Mano, gostei desses lotezinhos, velho. Tá bom pra vocês, não tá bom? Cara, eu acho que... Mano, eu não vou comprar mais bônus, eu acho. Vamos comprar um desse aqui aleatório, só pra ver o que é. Vamos ver quanto que... Se vier... 5... Tá. Vem mais outra. E aí não vem. É, vem 3, hein? Provavelmente é o piorzinho, né? A gente vai ter que ir subindo de nível. Tá, eu vou coletar esses aqui só pra ver o que vai dar, né? Mano do céu. Olha a madrugadinha. Tá dando bom, velho. Mano, eu vou fazer isso. Vou começar a gravar o vídeo bem antes. Não... Não... Eu vou fazer boa, não preciso me importar com o horário. Só que tá dando soninho, só. Tá. Vem mesmo aqui, hein? Vai multiplicar por 2, né? Mas tá ligado, se vier um 500x. É, tá ligado. Não, não. Nem multiplico por 2. Tá, mais um boninho. Opa, opa. Vem. Nossa, ruimzão, hein? É, 250 pagou o quê? Opa, vai dar mais uma espinzinha. Vai dar mais ou menos uma espinzinha pra nós 4 espin. Se as 4 vier bônus, hein? Não, não é? Mano, 8 mil, velho. Vamos recuperar tudo a banca do vídeo passado aqui, velho. Eu creio. Só que eu não sei. Eu tava pensando em postar esse vídeo antes e depois o outro. O que vocês acham, hein? Não sei. Porque esse aqui é lançamento, né? Então lançamento a gente tem que postar antes. É, tá ligado. Aqui é o canal dos slots primeiros. Ei, slots lançamento. Tá, mano. Eu não sei se eu compro outro. Vamos comprar um com a back mínima aqui só pra ver o que dá. Back de 50 centavos. Não, mano. Já que pagou aqui e muita gente me pediu pra mim focar no Excalibur do vídeo passado, hein? Então vamos focar nele. Vamos comprar um bônusinho nele só. Depois outro dia eu foco. Eita, eu não vou saber como digita esse nome nunca. Cadê? Cadê? Pera aí, galera. Já volto. A gente vem aqui em novidades, né? E cadê o Excalibur? Kraken Carnival Cat. Esse aqui é legalzinho, Carnival Cat, hein? A gente pode ir nele e depois outro vídeo eu foco naquele Excalibur, hein? O que vocês acham? Já comentem aí se vocês querem que eu foco aqui no Excalibur do vídeo passado. Que aí eu vejo, hein? Aquele Excalibur é legalzinho. Ó, Cyber... Cyber Wilds. Tem uns slots diferentão, mano. Deixa eu ir no... Nesse gatinho louco aqui. Só pra nós tentar buscar aqueles nossos queridos 10k, hein? Next Game. Eu acho que ele é que nem o Cleocatra, pelo que eu... Se não me engano, né? Se não me engano, é que é o Cleocatra aí, hein? Vai conectando, vai ficando multiplicador. E não tem bônus pra comprar. É isso aí. Não tem, né, galera? Olha que ele consegue. Ah, não é esse mesmo. Calma lá, calma lá. Vamos pra outro, vamos pra outro. Mano, esse Gladiator aqui é LK, hein? Tem muita gente que gosta da LK. Vamos testar ele também. Ultimamente eu quero trazer uns slots diferentes, né? Slots lançamentozinho. Esse aqui é lançamento da LK. Então, bora testar ele. Olha o torrinho. O Lugos Gladiator. Ele tem o desenhinho dele. Odequinha, então? Do nada? Bora, respeito. Mano, o que que eu quero? Paga os dois casinhos pra nós terminar com 10k e tá excelente. É isso. Vamos. Ó, 3, 3. Não tem ideia do que tem que acontecer pra pagar. Ah, é da... Ah, mesma coisa com um Barfest, meu da vida. Tá ligado? Tá ligado? 3 espaguinhas aqui. Se cair... Até a terceira ele não vi nada, cara. Se cair... Boa. Ó, viu? Uma coisa boa aqui, ó. Ó, um coletorzinho. Já gostei. E o torrinho... E o torrinho que a gente faz? Tirou o meu coletor, ó. Acho que... Tirou o meu coletor, esse dia vagabundo. Certo que não ficava em todas, né? Não, não acaba agora, hein? 500k e não vai pagar nada. Não, uma última girada. Qualquer moedinha, só pra... Beleza, beleza. Ganhou mais 3 giradas. Bora. Faz a boa pra nós, ô gladiatoro. Tá, mais um coletorzinho e uma espada aqui, ó. Pô, vem, 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 vem. Beleza, vai dar um 100x. Tá. Lembrando que pra pagar tem que ser mais de 100x, hein? Pra pagar os 500, então. Bora, bora, bora. Vem mais alguma coisa? Não. Opa, 400. Ah, não. É bet de 5, é? É bet de 5, não. Se pagar 100x, pagou. Véi. Esse guias, maratona. Vamo ver qual é a ideia. Guias garantido e sair com... Sair o guias na grelha. Se o jogo... Eu já sei... Tá, vamo, vamo ver. Uma giradinha. Deixa eu ser 25. Pô. Ah, como paga, rapaz. Vamo ver o meu bumbinho. Ah, calma lá. 90 pila, vamo ver o meu bumbinho. Ah, sai fora. E o super bônus, mano. Vamo diminuir a back pra um pila e comprar um super bônus aqui? Vamo ver qual é a ideia. Tem que pedir apagar, né? Pô. Qual que é a diferença, vamo ver. Ué. Tá. Essa é a diferença que já vem ele aqui, ou não? Mas, meu... Esse touro vem... Sai daí, Maldito. Esse touro vem só pra destruir um negócio, velho. Cara, esse coletor ia coletar todas na passada lá. Sai daí, Maldito. Ui, não tá gastando a espinha. Tá. Agora vai embora. Aí vai somar. Tá, tô, tô, tô. Tô, tô pegando, tô pegando. Agora, vem uns 50x, aí, então. O que aquele carinha faz, será? Esse aqui sim, galera. Esse aqui tem que conectar uns 300x pra pagar o dinheiro. Eu acho, né, 300x. Então, 500. 500, né? 500 pra pagar o dinheiro. E acabou. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vamos ver se é é aquilo de bem certo aquele aí é acho que é isso eu não sei se o diferencial vem o carinha certo e aí 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 o que a água vai dar para pagar velho dá para pagar muito e ele coletando em todos é uma olhadinha de mil x e esse caim Olha lá, é ruim, hein? É ruimzinho. Mano, vou comprar mais um só pra dizer que eu... Mano, vou comprar mais um. Melhor de três, hein? Não pagar nada. Olha, já tô... Já tô ripando minha banca. Pra quem queria o 10k, já tá com um test. Mas tá bom, deu um lucro ainda, mas tá ruim. Faz a boa, Bradiatoro. Bradiatoro. Ô, meu foco, eu não tinha aqui. Por que adianta ver esse carinho mesmo, era bom? Minho. Aqui, aquele carinho tá querendo ouvir, velho. Quero ver o que ele faz. De bom. Tá, um 25k. É legal. Um 25k é legal. Mano, será que não tem um que multiplica? Boa, mais 10k. Agora, tem que pagar, velho. Vem 100k. Provinho. Pra pagar, o bônus tem que vir 500k, galera. Vem mais de 500k, só pra pagar mais que o bônus. 5k é legal. 5k é legal. Olha esse carinho não vem, mano. 5k é legal. 5k é legal. 5k é legal, mano. Por isso, carinho não vem, mano. Não, 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 não. É roubo, é roubo. 400k, velho. Não paga isso aqui. Nem dejeirinho. Tá, 485k já era. Não tem o que fazer. Vamos pra outro, vamos pra outro. Mano, o que que eu podia fazer? Eu vou vir aqui, ó. Só dar um peguinho aqui, ó. Calma lá, galera. Calma lá. Mano, segue sentado aqui, ó. Na certeira. Na certeira, galera. Não tem erro. Calma lá. Ó. É a sequência do vermelho. Ou não é? Acho que não é. Olha, olha. Viu um 6, então. 3, 3. E empatou. Empatou, velho. Empatou. Mano. Mano, vai dar azul. Vai dar. Mano, sequência de vermelho. 4. 4. 6. 2. Não. Não. Não, não, não. Calma lá, galera. Não aconteceu nada aqui, mano. Deu um erro ali. Vamos. Mano, switch bonanza é a cauda da vitória, velho. Switch bonanzinha. Switch bonanzinha, velho. Eu acho que é o de Natal, né? É o de Natal que faz alguém que não joga. Mano, não sei que ele é Natal, não tem como não pagar, né? Eu sou um animal. Bora. Vou fazer aquela boinha. Pega aqui um bônus então de... D4 centinho, que é o que paga. Eita. Já vem esse sabãozinho azul aqui. Sabão da pedra. O... Maçã, né? Aquele multiplicadorzinho do 50X que sempre vem. Não, cadê o multiplicador? Sabão, uva. Eita, que paga, mano. 151 pila, vai. Vamos. Galera, nós tá lá... Ah, verdinho. 20X. Uva. Isso, vem. Mais multiplicador então. Isso, 40X. Vem, vem com nós. Qualquer coisa. O vinha, o vinha vai cair muito. Isso e agora já era. Tá bom. 40X ou não? Minha, eu falei que é o meu querido. Switch bonanzinha de Natal. Calma, cadê o meu mal? Cadê o meu mal? Tá aqui, tá aqui. Mil pilinha. Vamos, vamos que dá ainda. Dá pra nós fazer aquela forra. Aqui, o sabãozinho, né? Ah, sabãozinho. Vamos. Coração. Para. Esse roxo. Esse roxinho aqui, não dá estilo. É lenda. Roxinho aqui, maçã. Então, roxinho. Roxinho pra nós. Tá, 86. Tem dinheiro, hein? Boa. 7.970, velho. Recuperei. Olha, olha a cagada que eu fiz no meu equipe. Mano. Tô sentindo a forra no sugarzinho. Faz tempo que eu não vou, velho. De verdade. Faz tempo que eu não vou no sugarzinho. Sugarzinho. Agora, olha o gole. Mano, tava com 5k. Não, calma lá. É 400. É 400. É 500. É 400. É 400 que tá chamando a forra. Vamos, lugarzinho. Imagina fechar com chave de ouro aqui, ó. Tá gravando isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Tá. Beleza. Foi. Coraçãozinho aqui se conectou. Duvido. Vamos, vamos, vamos. Mais 12 giradas, mano. Mas temos um potencial. Mostra quanto tempo que eu não vi o trigger na minha vida. Vamos. Ah, velho. Não vai rolar a nós. Outro. Duvido. Se vier outro é Maxinho. Coraçãozinho aqui não. Nossa, mas tá feio a conexão, velho. Tá, beleza. Já cai outra estrela aqui. Já cai mais. Pô, pirulito. Coração agora. Ai. Vem, mas não. Mano, se vier outro trigger, é lindo. É, é, é Maxinho. Vem com nós. Coraçãozinho aqui, ó. Não foi que estou, velho. Isso, vamos. Vem com nós. Cai mais dois scatterzinhos pra nós. Tá. Tujuba, vamos. Tem uma... Nossa, mano. Tem um potencial aqui, velho. Eu não tô acreditando nisso. Tujuba aqui. Tujuba aqui, mano. Tujuba aqui, 150. É o bônus de 400 ou não é? Eu tô falando. Nossa, por favor. Que vim é, louco. Mano. Tem um potencialzinho. Algo tá acontecendo. Tem oito giradas ainda, velho. Mano, tô deixando a sonhar. Mano. Vai, cara. Não para, não. Não para, não, mano. Não para, sugarzinho. Tá. Olha a decoração. Vai estar tudo... Descurado. Mano, a última girada... Vocês estão ligados, né? Muita estrela aqui. Conectou. Agora... Vai, tá bom. Última girada que vai pagar o mundo agora, Maxinho. Tá bom, velho. Tá bom. Bônus de 400 pagou em 900. Nossa, velho. Fazia muito tempo que eu não vi um re-triggerzinho, mano. Opa. 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 Vai, vai. Meu Deus do céu. Mano. A última calzinha aqui, ó. Oito casinho. Fechamos com oito casinho. É, tá top. Tá god. God, god, god demais. Mano. A cal lendária. Pra finalizar. E a noobis. Mano. É um... Mano. Esse slot aqui tem dado sorte pra mim, velho. Tá de brincar. Tá de sacanagem que eu tenho forrado esses slots aqui. Mano. É o último... É o bônusinho aqui de... Submundo ou isso? Qual que é o... Esse aqui. 480. Pronto. Não pagar nada. Terminamos com 8k. Fechou. Tá lindo. Se pagar... Mano. Se pagar eu fui até amanhã jogando. Pô. Vamos lá. Oxi. Tá. Cinquinho. Vamos querer. Vamos chegar em 10k, velho. Tá. Mais três. Não tá ruim. Beleza. Tem um pouquinho de aqui. Mais um. Boa. Não é muito legalzinho não, hein. Não, não vai... Boa. Tá. Mano. Cadê o gatinho? Que... Que... Aquele gatinho, tá ligado? Que multiplica tudo. Vem nesse 3x10 aqui. Hã? Vezes 15? Olha, ele começou com o timiduzinho, mas ele tá querendo, hein. Ele começou com o timiduzinho. Tá. Limpou. Limpou a tela pra nós. Não, não tem como tu acabar agora. Oxi. Aí não. 153, mano. Vamos pra esse aqui, ó. É esse que a forra, mano. É esse que a forra vem. Mano, esses lotezinhos aqui, ó. É uma delícia. Paga o mundo. Quando quer, né? Cadê aquele murkzão? Cadê aquele murkzão, hein? Ó, o 9x10 já veio. Aí. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Não, mas não vai pagar. Fique vendo. Mas do nada ele multiplica. Olha só, velho. Aqui, só 21. Só acabou. Mas ele tem potencial. Não dá pra dizer que não. Mano. Tô com 8k. Pra terminar com chave de ouro. De ouro mesmo. Bônus de mil. Aonde. Não vou no véio do raio. Mano, eu não queria ter, né? O Itero que tem pagado muito pra nós, hein? Iterinho. O Itero que tem que comprar muito bônusco pra pagar, né? Vamos ver, vamos ver. Mano. Comprar um bônusco de mil, se diga que Deus quiser. Mas é loucura demais, eu acho. Não vai pagar. Não, foi esse. Nossa, calma lá. Agora eu não sei o que eu faço, mano. Não, não vou fazer loucura também. Mudei 300 aqui, ó. Se não pagar, eu paro. É, eu não tô ficando louco. Vou tirar minha cara aqui já. E o mult vai... Vai... Ih, já começou. Já começou com a mãozinha. Dois. Já começou errado. Já começou errado. Cadê o multiplicador pra ver essa mãozinha aqui? Tá, um, dois. Oxo. Poxa, como é que conecta isso? Meio. Nossa, mano. Como paga? Olha aí a mãozinha veio. Não veio o multiplicador. Mano. Pra finaleira. Pra finaleira, galera. 14 pila pra finaleira, velho. Mano, eu peguei isso do Ceirão. É um desgraçado mesmo. Mano, isso aí é vício. Mano, finaleirinha, finaleirinha aqui, ó. Tá bom. Se não pagar, não pagou. Se pagar... Vamos. Olha aí, olha aí, olha aí o azul. Já era. Boa. Vermelhinho. Será que continua a sequência do vermelhinho agora? Será? Mano. Eu sou um animal, se eu perder esse dinheiro, mas... Tá ligado, né? Quanto? Vermelhinho. Sequência. Duas... Azul, azul, azul. Vermelho, 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 vermelho. Toma, 11. Tá, vai. Tá, 4. Já era, mano. É nosso. Boa. Respeita, rapaz. Aqui é o analista profissional. Pega esse milzão aqui. Mano, 8K. Pera aí. Pera aí. Que nós temos 250 pra arriscar aqui, velho. Agora vocês vão ver a sessão. Mano, 250. Mano, vermelho é novo. Toma. Toma. Terminamos com 8K. Se não der bom, terminamos com 8K. Toma, 11. Vamos. Vamos, meu vermelhinho. Aqui é a sequência, velho. Pode vir. Não. Não vem. Eita, calma lá. 4. Puta. Tá, calma. Não, não, não. Ah, mano. Aí eu não... Ah, eu não achei que isso ia acontecer. É isso aí, galera. Terminamos com 8K aqui. Chega, senão eu vou fazer cagadinha. Vocês estão ligados? Ah, cansei. Tá bom, né? Tá bom. Já são 15 pra 6 da manhã. Olha o que eu tô fazendo aqui. Cheguei a acordar com aquela forrinha. Mano, vocês estão ligados? Se inscreve no canal. Galera, não se esqueça de comentar. E o que vocês estão achando dos vídeos, velho? Comenta muito. Se pode fazer uns sorteiozinhos aí. Mas o último sorteio foi 10 bocas de 50 que eu fiz lá no Telegram. Mano, é só continuar aí com nós. Vocês estão ligados? Que a gente faz a boa pra quem fortalece nós. Tamo junto. Primeiro comentário fixado tem as nossas 50 free spins. E é nóis. Amo vocês demais. Se inscreve no canal. Deixa o like. Um beijo, uma melancia, um abraço ao Mano Grande e fui. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL